Música Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones, galera Esse é um vídeo para falar sobre o Sea of Thieves E galera, o Sea of Thieves é um jogo feito pela Hair, né, empresa aí muito famosa Empresa que já fez jogos incríveis no passado e que estava um tempo meio sumida E esse é o grande projeto que eles têm para essa geração, é o Sea of Thieves Sea of Thieves que é a tradução, claro, é o Mar dos Ladrões, que é sobre piratas, né E vocês sabem o quanto eu gosto de pirata, né Eu sou pirata aqui da internet, né, tipo, nosso grupo, nós nos chamamos de piratas É porque eu gosto muito de pirata, meu primeiro canal eu chamava Estúdio Pirata David Jones, que é o nome que eu sou conhecido na internet, é o nome de um pirata É por isso, é por causa de um pirata que eu carrego esse nome na internet Então tem uma coisa muito importante para mim aí, porque são raros os jogos de pirata que saem São pouquíssimos os jogos de pirata que nós temos E há um tempo atrás eu joguei o que para mim é o melhor simulador de pirata que já foi feito na história Que é o Assassin's Creed Black Flag Para mim é o melhor simulador de pirata que existe em todos os aspectos E eu esperava que o Sea of Thieves meio que fosse um pouco, né Tivesse um pouco do que o Assassin's Creed Black Flag tem E sim, tem algumas coisas boas, algumas coisas ruins Mas a proposta é a experiência de pirata completa É no barco, é no mar, é na água, é nas profundezas, é na aventura na ilha, é batalha Tem tudo isso, é roubar dinheiro, vender, tesouros, é toda a experiência de pirata O jogo é muito grande e é isso aí que eu achei muito interessante Eu vou dizer para vocês, eu joguei esse jogo pela primeira vez na E3 do ano passado E eu joguei na versão beta do Xbox E assim, quando eu joguei lá, eu não gostei muito Porque tinha ainda alguns problemas técnicos que estavam irritando muito a gente jogar o jogo Porque não sei se era beta ou se era alpha Mas o que mais me incomodou naquela vez que eu joguei foi o FOV do jogo FOV é Field of View, galera, é o campo de visão Ele estava muito fechado E estava até me enjoando jogar o jogo fechado daquele jeito E dessa vez eu joguei no PC O jogo é em primeira pessoa Então eu joguei no PC Só de controlar pelo mouse e o teclado um jogo em primeira pessoa Já é melhor do que controlar no controle Então eu achei incrível assim Já foi muito melhor para jogar Muito melhor, não tem nem comparação com a versão que eu joguei lá E outra coisa, no PC dá para você aumentar o campo de visão do jogo E eu botei no máximo e ficou excelente Eu joguei com os meus amigos, tá? E eu acho que a experiência desse jogo Ela só é válida se você jogou com os amigos E 4, né? Uma tripulação com 4 Eu acho que abaixo disso fica muito prejudicado o gameplay E você não sente a experiência completa jogando o jogo Então eu acho que é importante que você tenha os 4 jogando Que aí vai ficar realmente muito mais interessante, muito mais divertido Existe a versão que você pode jogar com 2 pessoas só num barco menor Mas o próprio jogo recomenda você jogar com 4 Eu sei que às vezes não é fácil Você não vai ter mais 3 amigos que possam jogar Mas eu só estou dizendo o que eles se propuseram a fazer no jogo Que é com 4 pessoas Então o que a gente fez no beta? Eu gostei de algumas coisas e não gostei de outras Por exemplo, eu gostei que eles fizeram umas certas facilidades Que assim, você pode ficar... O barco quando tem problemas, quando ele bate, quando ele quebra Você pode remendar, mas ele vai ficando mais fraco Mas a qualquer momento você pode afundar o barco e pegar um novo Eu sei que isso não é muito realista Mas é um jeito fácil de resolver essa situação De não ficar chato Que o meu problema quando eu joguei o beta a primeira vez Fosse que tivessem coisas que deixassem um jogo muito chato Em prol de um realismo Um realismo que o jogo nem se propõe a fazer Porque o jogo é todo cartunizado, todo bonitinho E tem um monte de coisa lúdica Então não precisa realmente ter esse realismo Então eu acho que foi interessante essa coisa de eles fazer De como recuperar o barco de uma maneira fácil, simples E que não tenha tanto problema O jogo, ele realmente precisa da interação dos quatro Se não tem essa interação, simplesmente você não anda Eu acho isso muito legal O que eu achei é que às vezes no mar Quando você tá pilotando o barco Pode ser um pouco chato Ter que ficar toda hora regulando as coisas e tal E a mobilidade do barco é muito... Ela é meio lenta Tipo assim, você tá andando no barco reto Você quer botar pra virar pra esquerda Você tem que rodar o timão Esperar pra caramba e tal Podia ser uma coisa mais rápida como no Black Flag, sabe? Eu acho que seria muito mais interessante assim também Outra coisa que eu acho que poderia ter Era você, né? Por exemplo Eu acho que quatro velas no barco E pra você mexer nas velas Você tem que mexer uma de cada vez Poderia ter um jeito de tipo Um cara só fica nas velas E um cara fica na vela Mexendo as velas Ele mexe todas de uma vez De um ponto só Eu acho que isso deixaria bem mais interessante o jogo Um cara fica nas velas Um cara fica no timão Um outro fica lá na frente Ou então lá em cima Olhando, né? Tendo a visão da frente Porque o cara que tá pilotando Ele não vê o que tá acontecendo na frente Porque as velas ficam no caminho Não dá pra enxergar, né? Porque a visão de primeira pessoa Não é terceira E um outro cara Olhando o mapa Pra dizer a direção Eu acho que seria perfeito assim Mas não é o jeito que eles colocaram Da maneira que eles colocaram A gente tem que ficar mexendo nas velas O tempo todo Pra poder pegar a melhor direção do vento Eu acho que o jogo tem um grande potencial Tem uma progressão interessante Tem muitas missões Tem muitas coisas pra comprar Mas tem que ser Tem que ter coisas que não tem nesse beta E o meu medo é esse Porque a gente já viu, né? Em versões anteriores De betas Tipo Destiny O beta de The Division Que você jogava beta Fala, cara, que legal Mal posso esperar pra versão final Com mais conteúdos E aí você joga versão final A versão final é a mesma coisa Sabe? A versão final só é mais do mesmo E eu espero que o Sea of Thieves Não caia nisso Que o Sea of Thieves Não seja mais do mesmo Tipo, a gente ficou jogando Basicamente o que a gente fazia Ia em ilha Pegava baú e vendia Era só isso que a gente fazia Tá? Não tinha batalha contra chefe As batalhas eram muito simples Não tinha missões diferentes Era tudo Exatamente Você ia pra uma ilha Pegava baú Voltava e entregava Eu realmente espero que na versão final do jogo Tenham muitas variações de missões Que não sejam só isso Por favor Eu peço Insandecidamente Que tenha mais variação de missão E que tenha mais coisas pra você progredir E que tenha Por exemplo A gente não pôde mexer no barco O barco era aquele que a gente começou e valeu Pode ser que seja só o beta E que na versão final do jogo Você possa fazer upgrade no barco Upgrade em todos os aspectos do barco Sabe? Upgrade na vela Upgrade no canhão Upgrade na resistência do barco Upgrade no timão Upgrade no leme Que tudo isso vai melhorar a mobilidade do barco Vai melhorar a velocidade Pra mim isso é imprescindível Que tenha nesse jogo Fora a personalização, né? De você poder deixar o barco bonito Do jeito que você quiser Mas tem que ter uma evolução Outra coisa que também não teve no jogo É a evolução do personagem Tá? Não havia evolução do personagem Tinha level Mas o level só servia Pra liberar outras missões Não havia progressão do personagem Aumentar a força Aumentar o poder de tiro Sabe? Você passava de level Mas o seu boneco Não evoluía Então eu espero que na versão final Tenha esse tipo de coisa também Tendo de tudo isso Eu gostei muito do jogo Eu joguei durante 4 horas seguidas Na live lá no Twitch E a gente se divertiu Muito jogando É claro que O jogo pode cair No mesmo problema Que diversos jogos nesse estilo caem Que é cair na repetição Eu realmente espero Que não tenha essa repetição E que conforme você vai jogando E evoluindo Você consiga atingir outras missões Que deixem o jogo mais interessante Tomara que essa versão final Tenha muito mais conteúdo Do que o beta Né? Porque eu tô falando Ah não, mas é um beta É, realmente Mas quantas vezes a gente já passou por isso? De ter o beta A gente vai jogar a versão final A versão final Quase a mesma coisa que o beta Sabe? Então vamos esperar Que tenha muito mais coisa Além do que a gente viu no beta Porque se só tiver as coisas do beta Só que maior Vai ser legal? Vai ser legal Mas vai cansar rápido E a Rare falou Que quer sustentar esse jogo Sea of Thieves Por pelo menos 10 anos Então eu quero ver Realmente o que eles vão fazer Pra conseguir isso Quando esse jogo lançar Dia 20 de março Eu farei várias lives E a gente vai ver Muita coisa sobre esse jogo Vamos ver Tudo aí que tem pra ver Desse jogo Tá certo? Então tomara que ele consiga Atender as expectativas Eu amo Pirata Eu acho um dos melhores Sei lá As melhores histórias Que tem são as histórias de pirata Eu amo a mitologia dos piratas E eu tô doido Pra que esse jogo Traga bastante coisa aí Pra gente ver Vamos esperar Bom galera Eu vou finalizar por aqui Muito obrigado a todo mundo que assistiu Se vocês gostaram Não esqueçam de se inscrever Vídeos novos todos os dias E vários horários Clique no gostei Comenta aqui embaixo Até a próxima Com mais um jogo Mais um vídeo Valeu! Tchau 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 Tchau